Carinho, eu não tô te machucando, né? Carinho, 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 eu não tô machucando. É lindo, gostoso. Né? Tá gostoso? Tá? Gotoso, gotoso. Ó, ele tá deixando. Ó, gotoso. Carinho, carinho. Ó, isso, você viu? Gotoso, né? Sempre que eu vim aqui, eu vou fazer carinho em você, tá bom? Bem gotoso, assim. Isso. O Daniel, você podia ter me avisado, né? Gotoso, bebê. Obrigado pra gente, né? Ah.